Olá, amigos do canal Jalmaza. Quem vos fala é o professor Carlos Maza, e nós viemos para fazer mais uma edição do Jornal do Maza sobre a conquista da Lua, dossiê super interessante, trabalho do divulgador científico Salvador Nogueira. Agora, não se esqueçam de curtir o canal e, principalmente, de se inscrever, de pedir para as pessoas conhecidas se inscrever e, mesmo você que assiste o canal, inscreva-se. Nos ajude a crescer, porque canais com menos de 100 mil e, é claro, que a gente quer chegar a 100 mil. As pessoas não respeitam o YouTube, não dá muita atenção. Bom, gente, além de se inscrever e de curtir, não se esqueça de deixar o seu comentário e de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Nós terminamos, gente, toda a série do programa Apolo, todas as missões nós analisamos, e agora nós viemos para a herança do projeto Apolo e o futuro. Com o fim das missões lunares, em 1972, as superpotências, falando da época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética redirecionaram os seus programas para a realização de experimentos e viagens de longa duração em órbita terrestre baixa, culminando com a criação da Estação Espacial Internacional. O curioso é que, quando esta série foi criada, de ter voos de longa duração, lançar os primeiros laboratórios espaciais, depois as estações espaciais, a ideia é que, quanto mais tempo se permanecesse no espaço, mais próximo estaria de uma viagem de longa duração ao planeta Marte. A NASA, que em 1969, após a chegada à Lua, projetou que, em 1985, nós já estaríamos pousando em Marte. Mas é graças ao legado do projeto Apolo que vivemos hoje num mundo ultraconectado. Então, isto é uma contribuição fundamental, uma vez que o desenvolvimento da tecnologia foi muito grande para que pudéssemos acompanhar as missões lunares online e full-time. Vamos lá. Das viagens à Lua, nasce o mundo moderno. Veja que grande contribuição. Com as missões empreendidas pela NASA, ajudaram a catapultar o desenvolvimento da informática e de centenas de outras tecnologias. Vejam, por exemplo, um cockpit simulado da Apolo 11. Vejam que extraordinária visão pela escotilha. Vejam todos os aparelhos, todos os delays e o computador primitivo. Diz a legenda da foto. Simulação do cockpit do módulo lunar da Apolo 11 durante o pouso na Lua. Vejam, então, o delay em verde, números verdes do computador. Vejam mais informações em verde. Também informações necessárias para o pouso dos astronautas na Lua. Apesar de ser um custo elevadíssimo, o equivalente a 112 bilhões de dólares e 11 anos, este, então, foi o custo do programa Apolo, com dados atualizados, trouxe benefícios palpáveis para a economia americana e, em última análise, ajudou a parir o mundo digital ultraconectado em que vivemos hoje. E por que o texto afirma isso, gente? Porque a tecnologia para se ir na Lua foi o maior desafio até aquela época. Então, é algo extraordinário. Os astronautas sabiam que tinha mais cabos elétricos, processos eletromagnéticos, indicadores, do que em toda a ilha de Manhattan. A nave era feita, todo o Saturno 5 e o Apolo, ele tinha 2 milhões de peças, 2 milhões de componentes. De fato, foi o mais complexo objeto jamais pensado e feito pelo homem até os dias de hoje. Para começar, há os efeitos difusos, difíceis de se quantificar, mas que certamente tiveram um papel. Um bocado de gente que era criança e adolescente na década de 1960, cresceu vendo as fantásticas realizações do programa espacial e se motivou a perseguir uma carreira em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, o quarteto de disciplinas essenciais reunidas. Hoje, na sigla inglesa, STEM. STEM, que vem de S de Science, T de Technology, E de Engineer e M de Matemática. Ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática foram essenciais para que o homem chegasse na Lua. É a tal geração Apolo. Houve um aumento dramático no número de estudantes, cidadãos americanos que buscaram graduação avançada em disciplinas STEM. Diz Eligar Sadeh, da empresa de consultoria Astro Consultium. Um efeito muito mais claro diz respeito ao desenvolvimento da computação. Qualquer voo espacial exige cálculos feitos em tempo real, com rápido processamento e máxima miniaturização possível, já que nós temos que ter uma capacidade de processamento enorme. Quanto menos, mais miniaturizados componentes, menor é o computador, já que há problemas de espaço, há problema de peso, e é muito caro levar algo grande para o espaço. Estamos falando de uma época em que computadores ocupavam salas inteiras, mas durante o programa Apolo, a NASA precisou fazer os computadores caberem dentro do relativamente modesto módulo lunar para colher e processar dados em tempo real, de modo a permitir a alunissagem. É importante dizer que o módulo lunar mal cabia a três homens. Se os três se movimentassem ao mesmo tempo, com certeza um bateria no outro. Então, nesse espaço exíguo, foi necessário colocar equipamentos e informações que permitissem ao homem viajar um milhão de quilômetros e voltar em segurança. A iniciativa deu um impulso enorme no processo de miniaturização dos circuitos integrados. Até então, uma novidade com pouca demanda de mercado. E esse processo culminou com o celular que está neste momento no seu bolso. Na época, o módulo lunar tinha de trabalhar com um computador cuja memória de trabalho RAM tinha apenas 64 KB. o equivalente a uma única foto em baixa resolução. Mas é assim que as coisas começam. Então, vejam bem. É o computador que levou o homem à lua. Ele tinha uma capacidade de 64 KB, gente. Hoje, o meu celular que eu estou gravando para vocês, falando com vocês, que é o Samsung 10E, ele tem 128 GB. Não dá nem para comparar. E se essa câmera hoje grava em 4K, ela grava em 4K porque nós desenvolvemos o princípio que levou a esta gravação quando nós fomos lá para a superfície da Lua. A NASA se tornou uma grande consumidora da nascente indústria eletrônica e, ao lado do desenvolvimento militar de mísseis balísticos, ajudou a derrubar o preço dos circuitos integrados para que eles encontrassem seu caminho na economia de mercado. E pensar que hoje nem um simples elógio ele deve ter, ele está embutido de vários circuitos integrados. Há estimativas de que já em 1963 o programa Apolo estava sozinho consumindo 60% de toda a produção americana de circuitos integrados. E nesse caso específico, a aplicação nas viagens lunares era muito mais exigente que a dos mísseis, porque era necessário garantir confiabilidade num ambiente mais extremo, o espaço. Tudo isso ajudou a parir o mundo moderno. E é claro, né gente, o míssel lançado ele não retorna mais, ele destrói, faz o serviço infeliz que ele foi criado, já o projeto Apolo tinha que ir até a Lua fazer o seu serviço e voltar para a superfície da Terra, trazendo os astronautas sãos e salvos. Bem, por hoje vamos ficar por aqui, continuamos o nosso trabalho com a conquista da Lua, agora já com as consequências, e depois vamos começar a falar um pouco mais da herança, como, por exemplo, o acoplamento de americanos e soviéticos em 1975, a Skylab e os ônibus espaciais, até chegarmos aquilo que os americanos querem para voltar à Lua, que é o chamado Projeto Artemis. Um forte abraço, fiquem bem, eu os aguardo numa próxima oportunidade. Tudo de bom, pessoal! Tchau!